McDonald's apresenta seu mais recente lançamento. MacReeds. Os 10 maiores sucessos do Pop Pop Nacional. Na compra de sua mega oferta preferida, mais R$ 2,90, você leva um CD exclusivo do McDonald's com Gabriel Pensador, Lampirônicos, Penelope, Nenhum de Nós, Jota Quest, Skunk e Cidade Negra. MacReeds. Sony McDonald's. Omino.